E quais ferramentas exatamente a gente precisa para trabalhar com o Larvel? A primeira ferramenta que a gente precisa não é exatamente uma ferramenta, eu sempre começo pela documentação, esse que vai ser o principal ponto. Você pode trabalhar com o Larvel durante 10 anos e a documentação sempre vai ser sua grande aliada. A documentação do Larvel dispensa comentários, dispensa elogios, ela é extremamente boa, ou seja, muito bem documentada, muito bem detalhada, bem fácil a leitura. Em inglês, mas é bem fácil, tem vários exemplos, é bem tranquilo. O Larvel, ele provei várias ferramentas, inclusive, para você trabalhar com o Docker, como para o próprio Sail. Ele também tem um homestead que permite você trabalhar com o Vamish, que também é uma ferramenta muito boa, mas o Docker é outro nível, né? Aí você pode utilizar o Sail, mas depois eu vou mostrar uma alternativa. A gente tem o nosso próprio Dockerfile no nosso ambiente, que é o que eu utilizo. Aí o seu próprio projeto Larvel vai carregar o próprio ambiente, de forma que, por exemplo, se você trabalhar em equipe com Larvel, todos os membros da equipe terão exatamente o mesmo setup. Com o Sail também teria, mas aqui a gente tem o nosso próprio setup. Depois, se você for trabalhar, por exemplo, com a tecnologia de mais alto nível, como Kubernetes, já está tudo pronto, já está tudo bem encaminhado. Então, exatamente, a gente vai ver depois. Mas, primeira ferramenta, não ferramenta, é a documentação, ponto extremamente importante. Então, por exemplo, falei de rotas, alguma coisa não ficou claro, você vem aqui, consulta a parte básica de documentação e procura aqui por rotas. E está tudo aqui. Então, está aqui o routing, você pode pesquisar aqui também, enfim, está bem legal. Para desenvolver, eu vou utilizar o VS Code. Também, no meu caso, que estou com o Windows aqui, eu vou trabalhar com o WSL2. Na próxima aula, eu vou detalhar bastante sobre o WSL2, como que trabalha com ele. Mas, como que habilita da forma correta, é que se você habilitar o WSL2 de forma errada, vai te dar dor de cabeça e não vai ficar rápido. Você vai ficar mais lento, porque o Docker, ele é feito para rodar em sistemas Linux. E, no Windows, com o Hyper-V, não combina, pelo menos não por enquanto. Certo. Então, relaxa, que depois eu falo sobre o WSL2, para quem está no Windows. Quem está no Mac e no Linux, está em paz. Isso é que é a vida. Vou mostrar aqui minhas extensões. Eu tenho várias extensões. Essa aqui é simplesmente para tema, tema do VS Code, opcional. Essa aqui eu acho bem legal, para quando você faz uma tag, especialmente quando a gente trabalha com o Blade ali. Você fez a abertura da tag, ele fecha sozinho para você. Isso é muito bom. Essa daqui é para o PHP Unit, para quando você trabalhar com testes. A gente não vai dar testes aqui, porque isso é um curso introdução. Essas duas aqui são muito boas. Elas fazem um check do que a gente escreveu. Por exemplo, você escreveu um length. Às vezes, escreveu um length, eu troco muitas vezes o T pelo H ali e invertei-las. Essa extensão que ela te ajuda a saber se a escrever a palavra certa ou errada. Então, quando a gente codifica em inglês, assim que tem que ser, não tem que ser, não é uma obrigação, mas é uma convenção. Convenhamos. Então, ele já te ajuda a pegar se você escreveu alguma coisa errada. Isso é muito bom. Aí tem a versão para o português, não é muito bom. E a versão para o inglês. Essa funciona bem. Esse daqui é interessante, por exemplo, às vezes você tem ali um XML, um arquivo de CSS, um arquivo de CSS. E você tem cores ali, ele te mostra a cor dessa forma. Então, é interessante para quem trabalha com view, por exemplo, ou com front-end. É bem legal. Esse daqui é uma extensão para commits. Eu não vou abordar sobre isso. Isso aí seria uma coisa mais avançada para commits. Ele é bem interessante para você fazer uns commits, padronizar. É interessante. Depois, talvez rola um curso aí de git commit. CSS Formatter. O próprio extensão já fala para isso só. As que a gente não precisa. Docker é interessante você instalar. Docker Explorer também é interessante. Por exemplo, como a gente vai trabalhar com Docker aqui, eu vou ter vários containers. Aí você consegue acessar um container através do Docker Explorer. Então, ele cria uma nova aba aqui para você. Dot Info trabalhar com arquivo .env. Só para facilitar, colocar as corzinhas e tudo mais. É opcional. Excelente não precisa. Esse GitStore aqui é interessante porque ele te mostra o histórico de commits em todo o arquivo que você quiser ver. É legal instalar ele. E esse Laravel Blade aqui ajuda muito. Então, veja que a gente trabalha com o Blade aqui. Ele tem um autocomplete. Ajuda bastante. Super recomendo. Este daqui também é outro bem importante. E ele ajuda bastante. Veja que é relativamente bem avaliado. Bastante usado. Ele é específico para autocomplete do Laravel no VS Code. Veja. É muito bom. Super recomendo. Slideshare aqui. Essa extensão é muito boa também. Por exemplo, às vezes você está desenvolvendo aqui e quer permitir que outro deve acesse seu próprio VS Code e trabalha junto aqui. Então, uma extensão que é interessante em alguns casos. PHP Debug, para quando você trabalhar mais com debugar suas variáveis, etc. Essa daqui eu super recomendo que instale o PHP IntelliSense. Como a gente vai trabalhar já com a versão 8 do PHP, você vai vir aqui, Manager. Vai vir em Extensões, Settings. Você vai vir aqui e procurar por versão do PHP. Está aqui abaixo, em algum lugar. Aqui. Vai pesquisar por essa parte. PHP Verso. Pode até filtrar aqui. PHP Verso. Ele vai colocar que você vai trabalhar com a versão do PHP 8.1.1. Inclusive, esse é um pré-requisito para trabalhar com Laravel 9. Você precisa do PHP no Mino 8. Isso vai fazer uma diferença gigantesca. O PHP 8, ele puxou a régua do PHP lá para cima. PHP 1, a gente para teste. A gente não precisa. Esse Remote Container, ele é interessante. Como a gente vai trabalhar com o WSL 2, ele é bem interessante. Esse daqui também, esses dois aqui. Esse Remote Container, por exemplo, eu consigo abrir meu VS Code dentro do contexto de WSL 2. Ou seja, entre um subsistema Linux aqui. Então, eu já abro o VS Code lá dentro. Relaxa que na próxima aula para quem está no Windows, eu mostro isso. Esse outro aqui. Esse aqui é do View. Não precisa. Essa aqui. VS Code Icons. Ela é muito boa para deixar os íconezinhos bonitinhos. Então, você tem um arquivo .php. Então, veja que ele deixa ele com o íconezinho com a logo do PHP. Então, isso que ajuda bastante. Só de você bater o olho no arquivo ou no diretório, você já sabe o que ele faz. E essa aqui, PHP CS. Ele é simplesmente um Code Sniper. Simplesmente para mim validar a qualidade do meu PHP. Mas é opcional também. Então, o que realmente você precisa é essa do IntelliSense. E essas outras aqui são praticamente opcionais. Temas, os íconezinhos. Mas são interessantes. São as extensões que eu utilizo hoje. Inclusive, se tiver extensões que você utiliza que é interessante, que te ajuda no teu dia a dia. Deixa aí como dica. Vai ser interessante a gente compartilhar isso. Então, por hora, é isso. Então, bora para a nossa próxima aula.